E o abençoado fica girando lá, fica girando, fica girando, fica girando e não sai. Para esse tipo de serviço aqui a gente precisa que gire em uma velocidade tão grande que mesmo estando aqui girando junto aquele tubo, a velocidade que ela vai girar ela vai fazer com que esse parafuso solte. Entra com a chave de impacto, ela entra fazendo um martelete ali dela e essa peça também solta com facilidade. Salve galera, beleza? Rodrigo da Garramotes. Então ó, vou estar mostrando para vocês aqui agora qual que é o segredo para tirar aquele parafuso que vocês vão encontrar na suspensão. Estou com uma suspensão, uma bandite aqui. E tem um parafusinho lá embaixo que segura todo o conjunto de flauta e tudo mais. E tem um parafusinho que é bem chato, porque às vezes existem suspensões tem suspensão que por dentro tem uma castela, você segura a castela por cima e por baixo você solta. Mas tem umas motos como essa daqui, que ela é uma flauta parecida com essa ponta aqui, ela é bem redondinha e na outra ponta tem rosca aqui e vai esse parafuso aqui de baixo. Vou mostrar para vocês. E esse bendito parafuso aqui galera, você pega uma chave normal você solta ele aqui no começo e o abençoado fica girando lá. Ele fica girando lá, fica girando, fica girando, fica girando e não sai. Então o que acontece? Nesses casos aqui, a gente vai ter que usar a chave de impacto. Quando você pegar uma situação que você solta, solta a chave aqui a chave fica girando, porque a flauta lá dentro no momento que você vai soltando ela vai ficando assim porque às vezes na fábrica eles passam aquele look tight, né? E o próprio look tight, ele deixa você soltar um pouco mas a própria cola do look tight ali, ele fica girando o tubo lá dentro. Então você não consegue soltar. É aí que entra a nossa queridinha aqui, pneumática, tá? Vou mostrar para vocês essa da Tramontina Pro que a gente tem. É uma chave de impacto pneumática, compacta. Olha para você ver que o tamanho dela é bem pequeno, cara. Em relação aos outros que a gente vê no mercado, eles são bem grandonas. Só que essa belezinha aqui, cara, ela tem 8.500 RPM de velocidade então ela gira em uma velocidade muito rápida. Para esse tipo de serviço aqui a gente precisa que gire em uma velocidade tão grande que mesmo estando aqui girando junto aquele tubo a velocidade que ela vai girar vai fazer com que esse parafuso solte. Então esse é um dos segredos que a gente usa quando você tem uma coisa que não sai, que fica girando do outro lado. Então é necessário também dar força e velocidade. No caso de força, ela também é bem forte. Ela tem 610 N de força. Então é uma ferramenta que vai soltar peças, parafusos grandes, porcas grandes com bastante aperto ela vai conseguir soltar e apertar. Então vou fazer demonstração para vocês aqui. Então vocês vão encaixar aqui uma ferramenta, tá? Encaixa aqui. O encaixe dela é de meia, tá? Olha a velocidade. Encaixa aqui. Vai colocar aqui para soltar. Isso aqui é gradual também. Você consegue controlar a força com o que você quer que ela gire. Vamos deixar no máximo aqui para o bicho pegar mesmo. Olha lá. Aí segura aqui do outro lado. Olha, já soltou. Aqui a gente já conseguiu soltar o tubo aqui. Olha lá. Fechou? Olha aí que legal. Beleza, galera? Então, para essas situações que você tem, como eu falei, uma peça que está girando junto do outro lado, você vai precisar de velocidade. E para a agilidade também, né, cara? Se você vai montar algo que tem bastante parafuso, você quer uma agilidade, com certeza você vai ganhar tempo, né? Olha a velocidade de giro. Se aquilo ali gira, né? Então vai agilizar o teu trabalho. Tem peças também que estão muito emperradas, não só quando girar junto. Quando a peça está muito emperrada, como é uma chave de impacto, ela mesma vai dar um impacto. Ele vai sofrer um choque lá na peça ali. Ela chacoalha o sistema lá dentro. E ela vai conseguir soltar alguma coisa que está enferrujada. De repente você passa um desengripantezinho antes, entra com a chave de impacto. Ela entra fazendo um martelete ali dela. E essa peça também solta com facilidade. Essa porca, esse parafuso, enfim. Beleza? Então, cara, é uma ferramenta pequena. De porte pequeno, mas que tem uma força absurda, cara.